Em dois anos, o valor do dólar deu um salto impressionante. Se você tem uma ideia, olha aqui no nosso telão, esse vermelho no gráfico, a variação do valor do dólar. Em julho de 2019, estava lá embaixo, a moeda americana saiu da casa dos R$ 3,00, foi para R$ 4,00 e do ano passado para cá não saiu da casa dos R$ 5,00. Uma alta acumulada de quase 50%, 49% em dois anos.